Nós estamos vivendo hoje a completa inversão de valores. Ah, se a Polícia Federal voltasse aos tempos em que se combatia corrupção e criminosos. E não, a Polícia Federal está dominada pela bandidagem para proteger bandidos, porque quem... Fala, rapaziada do canal, tudo bem com vocês? Galera, vamos ver agora um vídeo aqui. O deputado Marçal Van Ratter vai escancarar, vai rasgar o verbo, vai botar Alexandre de Moraes no bolso junto com os delegados. Aqueles delegados que faziam aqueles relatórios, que saíram um tempinho aí atrás na Folha de São Paulo. E ele vai escancarar tudo que ele está sofrendo. Inclusive, ele vai até dizendo aí que não vai depor sobre ordens ilegais, né? Ordens que violam a Constituição. Ele disse que não vai depor. Então, vamos ver aqui o Marçal Van Ratter escancarando, denunciando, todas as perseguições que ele está sofrendo. Pelo menos Alexandre de Moraes, mais os delegados. Beleza? Vamos assistir o vídeo aqui. Espero que vocês gostem. Eu comentava há pouco com o deputado Domingos Sávio sobre esse processo absurdo. Que o STF agora decidiu que seja aberto contra mim. por uso da tribuna. Decidiu. Aliás, foi bom ver a sua surpresa, que eu vou explicar o que aconteceu. Deputado Helio Lopes, eu fui para a tribuna denunciar um delegado da Polícia Federal, chamado Fábio Alvarez Schor, e o chamei de covarde e de bandido por fazer relatórios fraudulentos para consubstanciar investigações ilegais e inconstitucionais contra brasileiros como Filipe Martins. Foi graças a um relatório fraudulento deste delegado bandido e covarde, Fábio Alvarez Schor, que Filipe Martins passou seis meses da sua vida na cadeia. Esse delegado agora diz que está se sentindo perseguido, ameaçado. Gente, é um absurdo o que eu tive de ler, inclusive, no termo de depoimento dele. Porque é ele quem está perseguindo, é ele quem está ameaçando, é ele quem está cometendo crimes. Agora, eu fui para a tribuna dizer isso. É meu direito. É de seu direito. E é direito de outro parlamentar, se quiser, me chamar de bandido ou de criminoso, o que quiser. Pode me chamar do que quiser, de feio, de bonito, do que quiser. Imunidade parlamentar. Agora, o que aconteceu foi que confirmaram o que eu denunciava, que a Polícia Federal está dominada pela bandidagem para proteger bandidos, porque quem nos governa é bandido. Isso a gente já sabe. Quem nos governa é o maior bandido da história da nação. Luiz... Ele devia estar no Palácio Planalto. O que aconteceu? O chefe de gabinete do delegado Andrei, o chefe de gabinete do delegado Andrei, que é o chefe da Polícia Federal no Brasil, fez uma notícia de fato contra mim, pelo que eu disse na tribuna. Essa notícia de fato, deputado Hélio, ela rodou, 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 passou pelas mãos de nove delegados da Polícia Federal. Cinco agentes da Polícia Federal. Até pediria para a minha assessoria poder me passar aqui no WhatsApp os nomes, porque eu quero passar aqui os nomes e as funções de cada um, para que todos saibam por onde rodou essa denúncia. Essa notícia de fato. E, finalmente, o delegado Fábio Alvarez Chor decidiu representar contra mim. A Polícia Federal mandou para o Supremo, por meio das mãos do Marcos Bontempo, que é delegado diretor, sabe de onde? Da Delegacia de Combate a Crime Financeiro e a Corrupção. Sediado em Boa Vista, Roraima. Assinou de lá, contra um deputado federal. É inversão total de valores. Na verdade, a minha denúncia na tribuna deveria, pelo contrário, ensejar que o chefe da Polícia Federal, investigasse esse delegado e não mandasse investigar o mensageiro. Eu tenho imunidade. Olha, o que nós estamos vivendo hoje é um absurdo. Nós estamos vivendo hoje a completa inversão de valores governados por bandidos. E Flávio Dino, que foi deputado federal, Flávio Dino, que foi senador, sabe o que é imunidade parlamentar. E agora, Flávio Dino está, lamentavelmente, atuando contra a imunidade parlamentar. Mas, na verdade, fomos pesquisar, no passado ele já processou parlamentares estaduais, sempre perdeu. Lá no Maranhão, quando Flávio Dino era governador, processava a oposição. Sempre perdeu. Agora que ele é ministro supremo, está querendo ele impor derrotas à oposição. Eu não vou me dobrar, eu continuo chamando bandido de bandido. E o delegado Fábio Alvarechor é bandido. Ele não é polícia. E quero aqui citar, só para vocês saberem por onde passou esse processo. Marco Bom Tempo, delegado de Polícia Federal, que assinou a representação, que é da Diretoria de Combate a Crimes Financeiros e Corrupção. Luiz Eduardo Navajas Teles Pereira, delegado de Polícia Federal, que é chefe de gabinete da Direção-Geral. O delegado Andrei, ele fez a notícia de fato. Elias Mil Homens de Araújo, delegado de Polícia Federal, coordenador-geral de Contra-Inteligência e Substituto, da Coordenação-Geral de Contra-Inteligência, da Diretoria de Inteligência Policial. 4. Rodolfo Martins Valeiros Diniz, delegado da Polícia Federal, chefe da DELP Cogera PF, que escreveu um parecer. O próprio Fábio Alvarechor, que decidiu representar contra mim. E é bandido e covarde. Helena de Rezende, delegada de Polícia Federal, que é corregedora-geral. Leandro Alves Ribeiro, delegado de Polícia Federal. Luísa Alves Amaral, delegada de Polícia Federal, coordenadora-geral de Assuntos Internos e Substituta. E o Nondo, nove delegados da Polícia Federal. João Antônio Ribeiro dos Santos, delegado da Polícia Federal, chefe em exercício da CINQ-CGRC de CORE-IPF. Vocês imaginem, meus caros colegas, se esses nove delegados da Polícia Federal, em lugar de ajudar na perseguição, porque foi isso que acabaram fazendo, talvez não intencionalmente, porque estão lá cumprindo ordens, não deveriam, em vez de ajudar no combate ao crime, estão ajudando a censurar, a caçar a palavra de quem é contra a corrupção e está denunciando um delegado bandido. Cinco agentes da Polícia Federal. Fernanda Lopes Vasconcelos, escrivã de Polícia Federal. Luiz Marcelo Lucas Tavares, agente da Polícia Federal. Três, Érica Serqueira de Carvalho Alves, escrivã da Polícia Federal. Quatro, Átila Macedo, Rei de Almeida Brito, escrivão da Polícia Federal. Cinco, Mirza Monteiro Lima Rodrigues, escrivã de Polícia Federal. Senhor presidente, senhora presidente, deputada Biaquice, obrigado pelo seu apoio, a deputada Adriana Ventura também, e a todos que estão me apoiando, independentemente de partido político, porque podem discordar de tudo que eu falo, mas não podem me impedir de dizer o que eu falo na tribuna da Câmara ou em qualquer lugar. Eu sou deputado federal e represento a população que espera que eu diga aquilo que eu penso e que cumpra com o meu mandato parlamentar, que é de buscar justamente denunciar o que é errado neste país e vou continuar denunciando. Então, a situação, para mim, não se inverteu nunca. Eu nunca vou bater continência para bandido. Eu nunca vou aceitar que um ladrão seja presidente da República sem dizer que ele só está lá por obra justamente daqueles que agora me perseguem, que agora querem me censurar. Eduardo Bolsonaro e Cabo Gilberto também, pelo que eu estou entendendo, estão com inquéritos por uso da palavra tribuna nesse mesmo assunto. Isso é um absurdo. Senhor presidente, encerro aqui. No fim, usei o tempo todo porque indignação é grande e a lista de policiais federais e agentes envolvidos nessa farsa é de 14 pessoas. Sem contar estagiários, outros servidores que porventura estão envolvidos no processo de uma forma anônima porque não estão assinando nenhum despacho. O que eu peço para todos esses que estão colaborando é que parem de colaborar com os abusos de autoridade. Parem de despachar documentos que cometem ilegalidades e inconstitucionalidades. Essa não é a função do servidor público. O servidor público tem que cumprir a lei, ainda mais o policial federal. Infelizmente, hoje estão protegendo dentro da corporação um bandido chamado Fábio Alvarezor. Um covarde que está agora perseguindo deputados por falarem o que ele é, por quererem que ele pare de fazer esses abusos contra pessoas inocentes, como fez com Felipe Martins, como fez com outros brasileiros que não merecem essa perseguição policial. Ah, se a Polícia Federal voltasse aos tempos em que se combatia corrupção e criminosos e não deputados e senadores que denunciam a corrupção e os criminosos. do canal, tudo bem com vocês? Então, galera, passando aqui para agradecer a vocês aí, os 80 mil inscritos aí, né? Estamos próximo da nossa meta aí de 100 mil, né? A gente tinha projetado aí para 2025, né? Lá para fevereiro ou março, mas do jeito que está indo aí o canal ganhando 6 mil inscritos por mês, acho que pode ser que a gente, no final do ano, a gente consiga a nossa marca de 100 mil. E voltando aí para agradecer também a vocês pela saudinha que vocês estão dando para nós aí, beleza? O canal está crescendo muito de fevereiro, de março para cá. O canal cresceu mais de 500%, então isso tudo deu a vocês, beleza? E é o nosso trabalho aí nos vídeos curtos e agora estamos ingressando os vídeos novos. Espero que vocês gostem aí. Um abraço, vamos embora.